Você me diz pra cuidar do gato Pra dar seu leite que é mais barato Ele grita miau e xixi no tapete Você me vira pelo lado avesso Usa lambuza e abusa de mim Você me faz uau virar um sorvete E vem cantar comigo, vem dançar, ei! Paz, quero rock and roll e mais Quero dançar com você Paz, quero rock and roll e mais Quero dançar com você Paz, quero rock and roll e mais Quero dançar com você Paz, quero rock and roll e mais Quero dançar com você Saímos juntos numa noite ao luar Sapato novo a gente quer dançar E você está uau no meu hit parede Saímos juntos numa noite ao luar V сама lá nasce nele e aí Eu te amo pra cuidar do gato Eu trecho dos outros 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 aparece Paz, quero rock'n'roll e mais Quero dançar com você Paz, quero rock'n'roll e mais Quero dançar com você Paz, quero rock'n'roll e mais Quero dançar com você Paz, quero rock'n'roll e mais Quero dançar com você Fai, quero rock e hoi mais Quero dançar com você Fai, quero rock e hoi mais Quero dançar com você Fai, quero rock e hoi mais Quero dançar com você Fai, quero rock e hoi mais Quero dançar com você Fai, quero rock e hoi mais Tchau, tchau.